Hoje amanheceu chovendo bastante aqui em Alto Piauí, onde estamos gravando o nosso vídeo em nossa residência no centro da cidade. Neste ano, 2024, o inverno tem sido maravilhoso para essa região nordestina e seria muito bom se a gente aqui do Nordeste soubesse de fato aproveitar toda essa água que Deus tem nos concedido. Estamos iniciando mais um vídeo e eu conto com a sua audiência para falar sobre a perda de audiência da Globo e esse vídeo que viralizou na terça-feira sobre o desafio proposto pelo Neto de Lula. Vamos ao nosso conteúdo. A Rede Globo perde audiência a cada dia e isso representa também uma brutal queda de receita. Apesar de ainda se manter na liderança, é inegável que a emissora tenha sofrido com o boicote da direita e uma série de outros fatores. Um deles, as redes sociais e principalmente o YouTube. Segundo informações do site Na Telinha, entre 2017 e 2023, a emissora perdeu nada menos que 25 milhões de espectadores e agora decide investir contra a plataforma. Veja o que nos informa a Folha de São Paulo. A Globo escolheu o seu novo alvo na guerra por verbas de publicidade, o YouTube. Atualmente, segundo dados da Comscore, que mede a audiência de emissoras e plataformas de internet, o YouTube alcança 120 milhões de brasileiros anualmente. Este ano, a Globo pretende investir 5 milhões de reais na luta por audiência e faturamento. As novelas da emissora costumam alcançar 70 milhões de espectadores por semana hoje. O Big Brother Brasil 24 já conseguiu chegar a 110 milhões de brasileiros. Ou seja, apesar dos fracassos, a Globo ainda é muito forte. Significa dizer que os boicotes têm que redobrar. O que será que está atormentando a mente deste jovem rapaz? Eu demorei muito para fazer esse vídeo aqui porque eu estava precisando cuidar da minha sanidade mental para falar sobre isso antes. Neto do suposto presidente Lula, Tiago Trindade da Silva, fez um vídeo desafiando qualquer pessoa em qualquer parte do mundo a provar que o avô tenha roubado um único centavo. Mas antes, disse que demorou a gravar esse vídeo que você vai assistir agora porque estava sofrendo perturbações mentais. No conteúdo, ele ataca Sérgio Moro, Deltan Dallagnol. Confira. Eu quero desafiar todo mundo, todo mundo que fala todos os dias e repete todos os dias que o meu avô é um ladrão. Eu queria desafiar essas pessoas, inclusive não só essas pessoas, todos os brasileiros e, sinceramente, absolutamente todo mundo. O mundo inteiro tem o desafio de procurar, encontrar e denunciar e mostrar uma única prova de que o meu avô roubou algum centavo na história de vida dele. É um desafio até simples, na verdade, porque essas pessoas têm tanta certeza de que ele é um ladrão que não deve ser tão difícil assim encontrar essas provas, não é? E tem um lugar que eu acho que é bom de começar. Vou até dar uma dica aqui. Liga para o trouxa do Moro e para o trouxa do Dallagnol e pergunta onde é que estão as provas. Lula foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, apurado pela Operação Lava Jato. A pena foi aumentada na segunda instância para 12 anos e um mês. Na segunda condenação, pelo caso do sítio em Atibaia, foram somados apenas mais 12 anos e 11 meses. Lula cumpriu somente 580 dias. Foi solto em novembro de 2019 porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que a pena só pode ser cumprida depois do trânsito em julgado. Suas condenações foram anuladas posteriormente pelo STF. Porém, ele nunca foi inocentado e o dinheiro desviado também nunca foi devolvido. No Brasil de hoje, temos que conviver com muitas aberrações. Cada tipo, não é? Eu finalizo aqui com José Dirceu, outra aberração da cena política brasileira atual. Condenado nos escândalos do Mensalão e do Petrolão, atuou nos desvios de bilhões de reais. Foi preso quatro vezes. Teve o mandato cassado pela Câmara Federal. Está solto por uma benevolência certamente indevida. E nesta semana, participou de um ato solene do Senado Federal a convite do senador Randolfe Rodrigues do Amapá. Eu, quando recebi o convite do senador Randolfe, quase não aceitei, porque desde o dia da madrugada, de 1º de dezembro, quando a Câmara dos Deputados caçou o meu mandato, que o povo de São Paulo tinha me dado pela terceira vez, eu nunca mais voltei ao Congresso Nacional. Mas, acredito que João Goulart merecia e merece a minha presença hoje aqui, Maria Tereza. No país dos contrários, é a banana que corre atrás do macaco. Tony Rodrigues, Além da Notícia.